viu, tá, já vamos falar de outra personalidade aqui, com outra personalidade briguenta como é que é, ai meu Deus lava a boca pra falar das minhas gays como que é ai, eu esqueci eu falo isso toda hora você lava a boca pra falar das minhas gays não, lave a sua boca para falar de homofobia eu sou a maior defensora dos gays eu tiro, eu ajudo os gays, eu tiro mulheres trans da rua, eu adoto eu sou madrinha da diversidade pelo Rio de Janeiro eu sou a maior defensora LGBT do Brasil ela mesmo, tá e engraçado que ela saiu de um meme e conseguiu, porque é difícil você conseguir dois memes, ela saiu daquele que, querida querida, meu carro é zero meu peito é duro sai, conta, gosto eu sou toda natural achei que eu fosse ganhar lógico eu sou bonita pra caramba meu peito é duro eu não tenho uma estria sou toda natural sou bonita pra caramba isso é tudo cotada isso é tudo mais escolhidinha mas que faça bom aproveito desse carro usado o meu é zero maravilhosa amei, amei, amei amei é tudo ai linda, incrível você conhece ela? ela é o amor da minha vida jura? o amor da minha vida cariuxa ela é uma das poucas que por trás das câmeras em mais de 10 anos sempre apoia os travestis no Rio de Janeiro ela contrata a travesti pras festas de aniversário dela ela dá empregabilidade ela dá dinheiro ela adota mulheres trans é verdade, a cariuxa ela realmente eu amo essa mulher que legal nossa, que legal mas o que você achou da participação dela na fazenda? horrível ela tava endemoniada amiga, ela tava, né? então, que no fundo ali eu achei que ela tava com alguma entidade nela encostada nela ela tava com umas 3, 4, tá? já que você tocou nesse assunto é, tinha uma negativa umas 18 negativa pro outro lado amiga, eu olhava e falava assim quem é essa? não é a cariuxa mas eu acho que lá aquela pressão também do reality ou a Jojo, né? jogou não, eu não tô falando afirmando mas vai que rolou uma galinha um boi amiga, você que tem um advogado porque depois ela puxou uma champanhe pá! eu acho muito místico o negócio de champanhe eu acho muito místico pra uma inimiga pra alguém que você dizia que, ai, nem 20 reais vale e daí gastou uma champanhe nossa, eu não tinha pensado nisso parou pra pensar meu Deus tem todo um espiritual eu achei mas pode ser que não seja também tá tudo certo você é uma das panteras? não na verdade ah, aí atira uma máscara na verdade eu sou você e você sou eu amiga, a gente nem fumou maconha a gente é muito doida meu Deus viu? tá, mas daí então você acha eu acho que o reality show faz você entraria no reality show? entraria Big Brother Fazenda você é mais do nível Big Brother vou falar mas não posso xingar tudo ou você é mais do nível Fazenda vou quebrar uma cadeira na sua cabeça igual você eu sou mais do nível quebrar a cadeira Fazenda é, a Fazenda eu sou do nível Fazenda quanto tempo você duraria no reality? uns 4 dias uns 2 vamos por 2 uns 2, pronto acho que uns 2 ia ter paredão extra é mas eu acho que depois eles iam botar de volta no fundo deixa eu te falar já que a gente entrou nesse assunto tivemos treta com fulana, belcrana, cicrana você não acha que você treta muito? na verdade não é você a vida é assim de todo mundo entendi todo mundo briga com suas amigas fazem as pazes entendi você parar pra refletir ai, você brigou depois voltou a falar sim, mas a vida é assim é porque como você é famosa todo mundo fica sabendo fica sabendo mas eu, por exemplo acabei de brigar com o João dei na cara dele não sei se você vê tu brigou com ele? mas eu entendi é, tipo assim é que o rolê que rola é o seguinte é que a gente expõe muito mas são muito mais amizades e muito poucas brigas entendi é que as pessoas sempre vão frisar mais o lado negativo do que o positivo então nós vamos entrar num quadro agora que se chama Madonna Fala não tem esse quadro mas deixa eu te falar não tem esse quadro ah, não acredito vou me inaugurar agora eu já fiz esse quadro com uma pessoa que veio no canal depois eu te falo quem e eu vou fazer com você uma vez entrevistaram a Madonna e chegou pra Madonna e ela você tem que tem que fazer a Madonna vou fazer a Madonna faz a Madonna passa que eu ganhei hoje tá chiquérrimo isso tá gata tá até aqui na taça tá gente aí ele sai então esse batom aí é assim ó chegaram pra a Madonna deu uma entrevista e durante a entrevista a apresentadora fala o seguinte ela fala assim vou falar alguns nomes e você fala algo uma única palavra sobre essa pessoa ou frase no máximo aí ela fala assim Rihanna aí ela fala assim muito sexy já entendi bunda bonita eu vou ficar olhando pra lá pra não olhar pro teu rosto tá mas eu quero o meu aqui hein gente vai não vou olhar não mas eu não vou olhar se eu olhar eu vou pensar não pensa não pode pensar eu vou falando nomes e você fala o que vier qualquer coisa qualquer coisa e depois você se vira também é Leonora Aquila tudo Lady Gaga Roma Gaga maravilhosa Ariadna Arantes interessante MC Chuchu incrível visionária épica Erica Hilton um nome um mito uma lenda Vanessa Wolf Fênix uau Fênix vamos mais duas últimas tá tá preparada tô então tá Roberta Close A Frente do Seu Tempo Rogéria uma história que deve ser contada muito bem tá nossa me senti uma coisa você sentiu uma dó tá não era eu aqui agora tá mais um nome vai Paula Ferreira vocês vão entender o que uma comunicadora veio pra fazer nesse mundo trans tá tá Mona eu tô passando mil reais agora por baixo da mesa pra você miga eu não sei por que você briga com os outros os outros brincam você é super divertida todo mundo fala isso pra mim que eu sou diferente demais do que as pessoas imaginam todo mundo fala deixa eu ver aqui gente nós vamos seguir aqui tem tem ainda tem pauta mas antes vou ler essas perguntinhas porque senão acumula muito amanhã vou fazer um teste na autoescola gente às sete horas da manhã eu queria muito que vocês torcessem por mim porque eu tô com o cou na mão eu pensei que você ia falar eu queria muito que vocês estivessem lá também quem quiser ir lá vai ser no Detran todo mundo lá aplaudindo ela arrasou virou pra esquerda e aí e aí e aí